Namaon Vishnu Upadaya Krishna Prasthaya Bhutale Sri Matei Bhaktivedanta Swami Nithinamini Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nervishesha Shunyavadi Pachachar Deshattarine Fazendo Amizade com a Mente É dito no Bhagavad Gita 6.6 Para aquele que conquistou a mente, a mente é o melhor dos amigos Mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo Todo o propósito do sistema de Yoga é tornar a mente nossa amiga A mente em contato com a matéria é nossa inimiga Assim como a mente de uma pessoa embriagada No Chaitanya Charitamrita é dito Esquecendo-se de Krishna, o ser vivo sente-se atraído pelo aspecto externo do Senhor Desde tempos imemoriais Portanto, a energia ilusória maia dá-lhe todas as espécies de miséria em sua existência material Sou uma alma espiritual, parte integrante do Senhor Supremo Mas assim que a minha mente se contamina, me rebelo porque tenho uma pequena independência Penso, por que deveria eu servir Krishna ou Deus? Eu sou Deus Quando a mente dita esta ideia, toda a minha situação muda Fico sob uma falsa impressão, uma ilusão E a minha vida inteira se estraga Assim, tentamos conquistar tantas coisas, impérios e assim por diante Mas se deixarmos de conquistar nossas mentes Então, mesmo que conquistemos um império, sairemos fracassados Nossa própria mente será nosso maior inimigo O propósito da prática da Yoga Octopla é controlar a mente Para torná-la um amigo no desempenho da missão humana Enquanto a mente não estiver controlada A prática de Yoga será um simples desperdício de tempo Será um simples exibicionismo Aquele que não pode controlar sua mente Vive sempre com o maior inimigo E assim, sua vida e sua missão estragam-se A posição constitucional do ser vivo é cumprir a ordem do superior Enquanto a mente da pessoa permanecer um inimigo inconquistável Ela terá de servir aos ditames da luxúria, ira, avareza, ilusão e assim por diante Porém, ao conquistar a mente A pessoa voluntariamente concorda em acatar os ditames Da personalidade de Deus Que se situa dentro do coração de todos como a super-alma, Paramatma A verdadeira prática de Yoga implica em entrar em contato com o Paramatma dentro do coração E então seguir sua orientação Para aquele que aceita diretamente a consciência de Krishna A perfeita rendição aos ditames do Senhor se dá logo em seguida É dito no Bhagavad Gita 6.7 Quem conquistou a mente já alcançou a super-alma Pois vive com tranquilidade Para ele, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra é tudo o mesmo Na realidade, todo ser vivo está designado para viver sob o ditame da suprema personalidade de Deus Que está situado nos corações de todos como Paramatma Quando a energia externa desorienta a mente A pessoa enreda-se em atividades materiais Portanto, tão logo alguém controle sua mente Através de um dos sistemas de Yoga Deve-se considerar que ele já alcançou o destino Todos têm de seguir orientação superior Quando a mente se fixa na natureza superior A única alternativa que resta É seguir a orientação que o Supremo transmite ao nosso íntimo A mente deve admitir alguma imposição superior e segui-la O efeito do controle da mente É que a pessoa passa a seguir a orientação do Paramatma ou Super-alma Porque aquele que está em consciência de Krishna Alcança de imediato esta posição transcendental O devoto do Senhor não se deixa afetar pelas dualidades da existência material Tristeza e felicidade, frio e calor e assim por diante Este estado é samadhi prático ou absorção no Supremo É dito no Bhagavad Gita 6.8 Diz-se que alguém está estabelecido em autorealização E se chama um yogi ou místico Quando está plenamente satisfeito Em virtude do conhecimento e percepção adquiridos Ele está situado em transcendência E é autocontrolado Ele vê tudo Seixos, pedras ou ouro Como a mesma coisa Conhecimento livresco Sem compreender a verdade suprema É inútil No Padma Purana Afirma-se isto da seguinte maneira Por intermédio de seus sentidos materialmente contaminados Ninguém pode compreender a natureza transcendental Do nome, forma, qualidades e passatempos de Sri Krishna Apenas depois que a pessoa se satura espiritualmente Através do serviço transcendental ao Senhor É que se revela para ela O nome, forma, qualidade e passatempos transcendentais do Senhor Isto é muito importante Ora, aceitamos Krishna como o Senhor Supremo E por que aceitamos que Krishna é o Senhor Supremo Porque a literatura védica afirma isto O Brahma Sanhita, por exemplo, diz que Isvara Parama Krishna Satyajananda Vigraha O controlador supremo é Krishna Que tem um corpo espiritual Eterno e bem-aventurado Aqueles que estão nos modos da paixão e ignorância Apenas imaginam a forma de Deus E ao ficarem confusos, dizem Oh, não há um Deus pessoal O absoluto é impessoal ou vazio Isto é frustração Na realidade, Deus tem uma forma Por que não? Então, o Vedanta Sutra diz Que a Suprema Verdade Absoluta É aquele do qual tudo emana Ora, nós temos formas E não apenas nós Mas todas as diferentes classes de seres vivos Têm formas De onde elas vieram? De onde estas formas se originaram? Estas perguntas são muito sensatas Se Deus não fosse uma pessoa Então, como seus filhos teriam se tornado pessoas? Se meu pai não fosse uma pessoa Como eu me tornaria uma pessoa? Se meu pai não tivesse forma De onde eu teria conseguido minha forma? Entretanto, ao ficarem frustradas Ao perceberem que suas formas corpóreas Dão problemas As pessoas não querem continuar aceitando formas E imaginam que Deus não deve ter nenhuma forma Mas não é isto que o Brahma Sahita diz Deus tem uma forma Mas sua forma Mas sua forma é eterna Plena de conhecimento E bem-aventurança Isvara Paramah Krishna Satityananda Vigraha Sat significa eternidade Titi significa conhecimento E Ananda significa prazer Logo, Deus tem uma forma Mas sua forma é plena de prazer Plena de conhecimento Então, comparemos nosso corpo com o de Deus Nosso corpo não é eterno Nem pleno de prazer Nem pleno de conhecimento Logo, está claro que nossa forma É diferente da forma de Deus Mas assim que pensamos em forma Pensamos que a forma deve ser como a nossa Por isso pensamos que Como Deus deve ser o oposto do que somos Ele não deve ter forma No entanto, isto é especulação E não conhecimento Como se diz no Padma Purana Com os sentidos materiais Ninguém pode compreender A forma, nome, qualidades Ou parafernália de Deus Nossos sentidos são imperfeitos Logo, como poderemos ver a pessoa suprema? Isto não é possível Então, como é possível vê-lo Se treinarmos nossos sentidos Se purificarmos nossos sentidos Esses sentidos purificados Nos ajudarão a ver Deus É exatamente como se tivéssemos Cataratas em nossos olhos Porque nossos olhos sofrem de cataratas Não podemos ver Mas isso não significa que Não haja nada para ser visto Nós é que não podemos ver De modo semelhante Agora não podemos concebir a forma de Deus Porém, se nossas cataratas forem removidas Poderemos vê-lo O Brahma Sahita diz Que os devotos Cujos olhos estão untados Com o bálsamo Do amor a Deus Vêem Deus Vêem Krishna Dentro de seus corações 24 horas por dia Assim, precisamos purificar Nossos sentidos Então, seremos capazes De compreender Qual é a forma de Deus Qual é o nome de Deus Quais são as qualidades de Deus Qual é a morada de Deus E qual é a parafernália de Deus E seremos capazes De ver Deus em tudo A literatura védica É repleta de referências À forma de Deus Por exemplo Afirma-se que Deus Não tem mãos Nem pernas Mas que pode Aceitar tudo O que alguém lhe ofereça Afirma-se também Que Deus Não tem olhos Nem ouvidos Mas que pode Ver tudo E ouvir tudo Assim Estas São aparentes Contradições Porque sempre que Pensamos que Alguém está vendo Pensamos que Ele deve ter olhos Como os nossos Esta é a nossa Concepção material Entretanto Deus De fato Tem olhos Mas seus olhos São diferentes Dos nossos Ele Pode Até ver Na escuridão Mas nós Não podemos Deus Também pode Ouvir Deus Está em seu reino Que está A milhões E bilhões De quilômetros De distância Mas se Cochichamos Algo Conspiração Ele pode Ouvir Pois está Situado Dentro de nós Assim Não podemos Evitar Que Deus Veja Ouça E toque No Bhagavad Gita 926 O Senhor Krishna Diz Se alguém Me oferecer Com amor E devoção Flores Frutas Legumes Ou leite Eu aceitarei E comerei Tudo isto Ora Como ele come Não podemos Vê-lo comer Mas ele Está comendo Experimentamos Isto Diariamente Ao oferecermos Alimento A Krishna Segundo o processo Ritualísticos Observamos Que o sabor Do alimento Muda de Imediato Isto é Prático Logo Deus come Mas porque é completo Em si mesmo Não come Como nós Se alguém Me oferece Um prato De comida Posso comer Todo ele Mas Deus Não está faminto Então Ao comer Ele deixa Tudo Intacto Deus é tão Completo Que pode Comer Toda a comida Que oferecemos E ainda assim Ela permanece Intacta Ele pode Comer Com seus olhos Afirma-se isto No Brahma Sanhita Que cada Membro Do corpo De Deus Tem todas As potências Dos outros Membros Por exemplo Podemos Ver Com nossos Olhos Mas Não podemos Comer Com nossos Olhos Mas Basta Deus Ver O alimento Que oferecemos Para que ele Realize Sua Refeição É claro Que não Podemos Compreender Estas coisas No momento Atual Portanto Padma Purana Diz Que só Depois Que a pessoa Se satura Espiritualmente Através Do serviço Transcendental Ao Senhor O nome Forma Qualidades Passatempos Transcendentais Do Senhor São revelados A ela Não podemos Compreender Deus Com nosso Próprio Esforço Mas Deus Pode Revelar-se A nós Tentar Ver Deus Com Nossos Próprios Esforços É exatamente Como Tentar Ver O sol Quando Lá Fora Está Escuro Se dissermos Oh Tenho Uma Lanterna Muito Forte E Irei Tentar Encontrar O sol Não Seremos Capazes De Vê-lo Mas De manhã Quando O sol Surge Por sua Própria Vontade Podemos Vê-lo Do mesmo Modo Não Podemos Ver Deus Com Nosso Próprio Esforço Porque Nossos Sentidos São Todos Imperfeitos Temos De Purificar Nossos Sentidos E Aguardar O Momento Em que Deus Queira Se Apresentar Diante De Nós Este É o Processo Da Consciência De Krishna Não Podemos Desafiar Oh Meu Querido Deus Meu Querido Krishna O Senhor Deve Vir Perante Mim Quero Te Ver Não Deus Não É Nosso Menino De Recados Nosso Servo Quando Ele Ficar Satisfeito Conosco Poderemos Vê-lo Assim Nosso Processo De Yoga Tenta Agradar A Deus Para Que Ele Se Revele Para Nós Este É O Verdadeiro Processo De Yoga Sem Este Processo As Pessoas Aceitam Tantos Deuses Absurdos Porque Elas Não Podem Ver Deus Qualquer Um Que Diga Sou Deus É Aceito Ninguém Sabe Quem É Deus Talvez Alguém Diga Estou Em Busca Da Verdade Mas Deve Conhecer O Que É A Verdade Do Contrário Como Buscará A Verdade Suponhamos Que Eu Deseje Adquirir Ouro Devo Conhecer O Que É Ouro Ou Pelo Menos Ter Alguma Experiência Com Ele Caso Contrário As Pessoas Me Enganarão Assim As Pessoas Estão Sendo Enganadas Aceitando Tantos Patifes Como Deus Porque Não Sabem O Que É Deus Qualquer Um Pode Apresentar Se E Dizer Sou Deus E Algum Patife O Aceitará Como Deus O Homem Que Diz Sou Deus É Um Patife E O Homem Que O Aceita Como Deus Também É Um Patife Não É Este O Processo Pelo Qual Deus Pode Ser Conhecido A Pessoa Tem De Se Qualificar Para Ver Deus Para Compreender Deus Isto É Consciência De Krishna Se Nos Ocuparmos No Serviço Ao Senhor Então Nos Qualificaremos Para Ver Deus Quase O Contrário Não Será Possível Ora Este Bhagavad Gita É A Ciência Da Consciência De Krishna Ninguém Pode Se Tornar Consciente De Krishna Com A Simples Erudição Mundana Só Porque Tem Alguns Títulos Doutorado Bacharelado PHD Isso Não Quer Dizer Que A Pessoa Compreender O Bhagavad Gita Esta Ciência É Transcendental E Precisa Se De Sentidos Diferentes Para Compreendê-la Assim A Pessoa Tende Purificar Seus Sentidos Prestando Serviço Ao Senhor Caso Contrário Mesmo Que Seja Um Grande Erudito Um Doutor Ou PHD A Pessoa Cometerá Erros Tentando Descobrir O Que É Krishna Ela Não Compreenderá Isto Não É Possível É Por Isto Que Krishna Aparece No Mundo Material Como Ele É Embora Ele Não Nasça Ele Vem Para Que Saibamos Quem É Deus Mas Como Ele Não Está Pessoalmente Presente Agora Para Conhecê-lo A Pessoa Deve Ser Bastante Afortunada Para Associar-se Com Alguém Que Tenha Pura Consciência De Krishna Pela Graça De Krishna A Pessoa Consciente De Krishna Assimilou O Conhecimento Porque Krishna Está Satisfeito Com O Serviço Devocional Puro Logo Precisamos Adquirir A Graça De Krishna Então Poderemos Compreender Krishna Poderemos Ver Krishna Poderemos Conversar Com Krishna Poderemos Fazer Tudo Krishna É Uma Pessoa Ele É A Pessoa Suprema Este É O Preceito Védico Nitya 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 Nant Chetanast Chetan Nant Somos Todos Pessoas Eternas E Deus É A Pessoa Eterna Suprema Agora Nós Estamos Nos Submetendo A Nascimento E Morte Porque Estamos Aprisionados Dentro Deste Corpo Mas Na Realidade Como Somos Almas Espirituais Eternas Não Temos Nascimento E Morte Em Absoluto De Acordo Com Nossa Atividade De Acordo Com Nosso Desejo Estamos Transmigrando De Um Tipo De Corpo Para Outro Para Outro E Para Outro Entretanto Na Realidade Não Temos Nenhum Nascimento Ou Morte Como Se Explica No Bhagavad Gita 2 20 O Ser Vivo Jamais Nasce Tampouco Morre Do Mesmo Modo Deus Também É Eterno Deus É O Supremo Ser Vivo Entre Todos Os Seres Vivos E Ele É A Suprema Pessoa Eterna Entre As Pessoas Eternas Assim Praticando A Consciência De Krishna Purificando Nossos Sentidos Podemos Restabelecer Nosso Relacionamento Eterno Com A Suprema Pessoa Eterna A Pessoa Completa E Eterna Então Veremos Deus A Pessoa Torna-se Perfeita Por Intermédio Do Conhecimento Autorealizado Através Do Conhecimento Transcendental Ela Ela Pode Permanecer Fixa Em Suas Convicções Mas Com O Mero Conhecimento Livresco Ela Pode Facilmente Se Deixar Iludir E Confundir Por Aparentes Contradições A Alma Autorealizada É Realmente Autocontrolada Porque Está Rendida A Krishna E Ela É Transcendental Pois Nada Tem A Ver Com A Erudição Mundana Para Ela A Erudição Mundana E A Especulação Mental Que Para Outros Pode Estar Em Nível De Igualdade Com O 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 do que seixos e pedras mesmo que alguém seja analfabeto mesmo que ele não saiba o abecedário pode compreender Deus contanto que se ocupe em prestar submissamente transcendental serviço amoroso a Deus por outro lado embora alguém seja um sábio muito erudito talvez não consiga compreender Deus Deus não está sujeito a nenhuma condição material pois ele é o Espírito Supremo de modo semelhante o processo através do qual passamos a compreender Deus também não está sujeito a nenhuma condição material não é verdade que como é pobre a pessoa não pode compreender Deus ou porque alguém é muito rico ele compreenderá Deus não Deus está além de nossas condições materiais no Srimad Bhagavatam 1, 2, 6 é dito que religião de primeira classe é aquela que ajuda alguém a progredir em seu serviço devocional e amor a Deus o Bhagavatam não menciona que a religião hindu é de primeira classe ou que a religião cristã é de primeira classe ou que a religião muçulmana é de primeira classe nenhuma outra religião é de primeira classe o Bhagavatam diz que a religião de primeira classe é aquela que auxilia alguém a aprimorar seu serviço devocional e amor a Deus só isto esta é a definição de uma religião de primeira classe não analisamos que uma religião é de primeira classe e que outra religião é de última classe é claro que existem três qualidades no mundo material bondade, paixão e ignorância e os conceitos religiosos se criam de acordo com estas qualidades mas o propósito da religião é compreender a Deus e aprender como amar a Deus qualquer sistema religioso que ensine a alguém como amar a Deus é de primeira classe caso contrário é inútil pode ser que alguém siga seus princípios religiosos com muita rigidez e seriedade mas se seu amor por Deus for nulo se seu amor pela matéria simplesmente intensificar-se então sua religião não é religião no mesmo verso o Bhagavatam diz que a verdadeira religião deve ser sem motivação egoísta e sem nenhum impedimento se pudermos praticar esse sistema de princípios religiosos verificaremos então que somos felizes sob todos os aspectos caso contrário não haverá possibilidade alguma de felicidade um dos nomes de Deus é a doxaja aquele que não é percebido através de nenhuma das tentativas materialistas aksaja significa percepção direta por meio do conhecimento experimental e Adhra significa inatingível não podemos compreender Deus por intermédio do conhecimento experimental não para aprendermos a respeito dele precisamos adotar outro procedimento ouvir com submissão o som transcendental e prestar transcendental serviço amoroso então poderemos compreender Deus assim um princípio religioso é perfeito se nos ensina como desenvolver nosso amor pelo supremo mas nosso amor não deve ter motivos egoístas se eu digo amo a Deus porque ele me dá todas as condições favoráveis para que eu obtenha gozo dos sentidos isto não é amor o verdadeiro amor não tem nenhum motivo egoísta devemos apenas pensar Deus é grande Deus é meu pai é meu dever amá-lo só isto nenhuma troca ó Deus me dá o meu pão de cada dia e por isso amo a Deus não Deus dá o pão de cada dia até para os animais para os gatos e os cães Deus é o pai de todos e supre alimento para todos logo apreciar Deus porque ele me dá pão isto não é amor amor sem motivo devo pensar mesmo que Deus não me forneça o pão de cada dia eu o amarei este é o verdadeiro amor como Chaitanya Mahaprabhu diz ó Senhor ó Senhor podes abraçar-me ou podes machucar-me com teus pés ou talvez jamais apareças diante de mim para que meu coração acabe se partindo porque não consigo te ver mesmo assim te amo isto é amor puro por Deus ao chegarmos ao chegarmos a este nível de amor a Deus então verificaremos que somos plenos de prazer assim como Deus é pleno de prazer também seremos plenos de prazer esta é a perfeição muito obrigado Haribo o que é o que é o que é o que é o que é